O espaço da luz, acho que surge da experiência, tanto minha como do Pimenta, de brincarmos com aparelhos e com coisas relacionadas com ótica e com luz e de querermos, no fundo, de arrastar esta experiência que achamos que, para além de ser divertida, é enriquecedora mesmo ao nível científico, até de perceber determinados princípios, sem cair em grandes explicações, mas a partir realmente de experimentar. Vamos criar um espaço onde é possível partilhar aquele processo de procura. A matéria explorada é a luz, seja ela de fonte natural, como é o caso das câmaras escuras, e depois pequenos focos de luz, desde lanternas a lâmpadas, mais luz elétrica, e brincar com a refração da luz, mostrar-lhes que a luz que nós vemos branca, ela leva lá uma paleta cromática enorme, um espetro todo, e temos alguns gadgets que mostram isso e que dividem essa paleta cromática em tons e projetamos nas paredes ou noutros suportes. O que é que há? O que é que há? O 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 que há? A minha avarela? O que há? O que há? O que há? Desde o início nunca houve essa protecção de fazermos um produto acabado, porque realmente este é um espaço laboratorial, mais do que nada. visitável pelos mais novos e entra em interação com quem cá entra às vezes em correria e de repente tem uma surpresa e é confrontado com o que alguns estão já a fazer e abre-lhes o apetite para, por exemplo, sei lá preencher um slide para integrar o carril dos slides e para depois se processar com um prisma à frente da projeção, por exemplo ou interagindo essas projeções umas com as outras criando sobreposições e filtrando mais ou menos, brincando com espelhos também e criámos uma situação de câmara escura logo na entrada da sala pronto, para perceberem também a questão da formação da imagem o paralelismo também com o olho humano, etc e para lhes dar esta entrada quase que emersiva neste espaço que vens ofuscado da luz lá de fora entras num corredor de penumbra e aqui tens luz novamente mas já modelada e pronto é esse o convite que fica para quem cá entra a liberdade de poder interagir com o que está aqui liberamente irá a liberdade de poder interagir a liberdade de poder interagir e aí a liberdade de poder interagir e aí e aí e aí Obrigado.